Boa noite a todos, quero saudar a todos que me acompanham com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos iniciando a transmissão do nosso culto deste domingo, dia 7 de abril de 2019. É uma alegria tê-los conosco, é uma alegria saber que Deus está recebendo esse nosso momento de oração, de devoção. De adoração. E para isso nós já queremos nos achegar diante do trono da graça de Deus através da oração. E eu quero convidar você a orar comigo, a colocar agora o seu coração no altar de Deus, pedindo que Deus venha nos preparar para que assim Ele possa trazer a sua mensagem ao nosso coração. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo e poderoso nome para todo o sempre. Senhor, nós nos achegamos a ti, sedentos pela água da vida. Nós chegamos diante de ti famintos pela tua palavra. Queremos te agradecer por essa semana que vai se iniciar. Queremos te louvar pelo dom da vida, pela alegria de poder te cultuar, pela alegria de poder estar vivos. Senhor, nós queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Por isso nós te rendemos graças. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. E nós queremos que o Senhor venha agora preparar o nosso coração para que nós possamos nos alimentar da tua palavra. Senhor, há muitos entre nós com o coração aflito, angustiado, cansado, abatido. Por isso nós clamamos que o Senhor fale conosco. Porque a tua palavra, ela transforma, ela ampara. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra vem para nos ensinar a andar. A tua palavra vem para nos confortar. Para nos ensinar o caminho. Para nos dar direção. Por isso, Senhor, nós te pedimos. Prepare cada coração para receber dessa palavra maravilhosa. Senhor, nós queremos também te agradecer pela vida daqueles que estão entre nós. Amigos, parentes, pessoas a quem nós amamos. E apresentar também aqueles que não podem estar nesse momento ouvindo a tua palavra. Mas são alvos do nosso amor, do nosso afeto, do nosso carinho. Pedimos visita a essas pessoas, Senhor. Visite-as aonde elas estiverem. Que o Senhor, por meio dos seus servos e servas, por meio dos seus anjos, faça com que a sua palavra, com que o seu cuidado chegue até elas. Senhor, que o Senhor possa, ao longo desse tempo que se aproxima, abrir portas, liberar as tuas bênçãos, derramar da tua prosperidade, da tua presença sobre as nossas casas. Assim, nós te pedimos, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo de Nazaré. E agora, conduzidos pelo nosso irmão Cícero Euclides, nós queremos entoar esse hino ao Senhor. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei, eu marquei um encontro com Deus. O Senhor tem uma palavra para a tua vida. O Senhor tem uma mensagem para o teu coração nesse momento. Por isso, pare o que você está fazendo, se é que você está ocupada, se você está distraído com alguma coisa. Pare um pouco. Ouça essa palavra de Deus. É possível uma pessoa sair da pobreza, dar um salto na vida, ter uma renda melhor, ter uma vida melhor, voar mais alto, fazer planos e vê-los realizados, conquistar aquilo que deseja e ver milagres de Deus acontecendo na sua família, mesmo sem precisar ler um monte de livros, fazer cursos, sem precisar gastar nenhum centavo. Apenas mudando a sua forma de pensar. A transformação, a mudança numa vida pode acontecer, como disse, sem nenhum gasto, sem que você precise investir nenhum centavo. Basta você mudar a sua forma de pensar. E eu quero mostrar isso na palavra de Deus para você. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Aqui nós temos a seguinte situação. Moisés havia enviado homens para espiar uma terra, uma terra que havia sido prometida ao povo de Deus. Eles haviam atravessado um longo deserto e estavam já se preparando para possuir essa terra. Eles já estavam chegando perto dessa terra. Quando Moisés enviou os espias, que isso era uma tradição, isso era uma estratégia de enviar pessoas à frente para ver como é que era a situação, como era o local, o que é que eles precisariam fazer, qual seria o próximo passo. Então Moisés enviou os espias para observar aquela terra. E eles trouxeram um relatório, dizendo o que é que eles viram, o que é que eles perceberam naquele lugar. E nesse relatório, um deles tomou a palavra, em Números, capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, A palavra de Caleb é uma palavra de ordem, é uma palavra de motivação, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de determinação. Ele fez a sua análise e apresentou o seu relatório para Moisés e para o povo, dizendo, Eia! Subamos e possuamos a terra. Ou seja, gente, chegou o momento, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, é agora que o Senhor vai nos abençoar. Alguém talvez nesse momento, ao ouvir essa palavra, vai dizer, Ah, mas eu já fiz isso, eu já tentei me animar, eu já tentei me motivar, mas eu faço os meus planos e continuo na mesma. Sabe o que é isso? Sabe o que faz a pessoa dizer isso? É um pensamento de quem não conhece o seu valor, não conhece o seu potencial, e por isso tem uma visão limitada. Quando nós falamos com esse desânimo, com esse pessimismo, é porque nós não conhecemos o nosso potencial, nós não conhecemos o nosso valor. E isso aconteceu também nesse mesmo episódio. Nós lemos o versículo 30 desse capítulo 13. Olha o que diz a partir do 31. O diagnóstico, o relatório dos outros homens. Você ouviu o de Caleb. Agora vamos ouvir o que os outros homens disseram. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Presta atenção. Os homens que foram junto com Caleb olharam a mesma terra tiveram um relatório totalmente diferente. Eles estavam falando do mesmo lugar, da mesma situação. Porém, Caleb tem uma ótica. Uma ótica otimista que eles podem conquistar. Os outros homens que não conheciam o seu valor, o seu potencial, e não conheciam o tamanho do Deus que eles serviam, eles tiveram uma visão completamente pessimista. A visão que você tem de si mesmo, determina a altura dos seus sonhos e os seus ideais. E olha a visão que aqueles homens tinham de si mesmos. Eles disseram, aos nossos olhos, somos como gafanhotos. É estranho, né? Mas há muitas pessoas que têm esse olhar. Olha pra si e vê apenas um pobre coitado. Uma pobre coitada. Deixa eu contar uma história pra você. Por volta dos séculos 15 e 18, Gana, na África, era uma comunidade muito próspera. Em razão do ouro que dali era extraído. E era explorado pelos portugueses. Essa região chegou a ser conhecida como a Costa do Ouro. A população ganense tinha muito orgulho da sua história nessa época. Tinha orgulho da nobreza das suas tradições religiosas, culturais. Até que no ano de 1874, com um falso pretexto de combater a exportação de escravos para as Américas, a Inglaterra se apoderou desta colônia portuguesa chamada Gana. E os ingleses, por volta de 1874, começaram a ocupar a costa. Em seguida, em 1895, eles invadiram todo o território. Então, Gana perdeu a sua liberdade. Eles apenas eram, agora, uma colônia inglesa. Aqueles ingleses que vieram com o pretexto de trazer liberdade, na verdade, trouxeram foi mais escravidão. E pior, os colonizadores, para ocultar a violência da sua conquista, impiedosamente desmoralizavam os colonizados. Sabe o que eles faziam? Eles afirmavam, por exemplo, que os habitantes da Costa do Ouro, lá de Gana, e toda a África, eram seres inferiores aos europeus. Eram gente inculta, bárbaros. E por isso mesmo, eles deviam ser colonizados. Porque, de outra forma, jamais eles seriam civilizados e inseridos na dimensão do Espírito Universal. E esses ingleses reproduziam essas difamações em livros, difundiam nas escolas, pregavam, inclusive, nos púlpitos das igrejas. É nesse cenário que, em 1925, surge um homem chamado James Agrae, um educador que costumava dizer para libertar o país, precisamos, antes de tudo, libertar a consciência do povo. O povo daquele lugar era tão maltratado, tão humilhado, que eles acreditavam que, de fato, eles não valiam nada. Que, de fato, eram realmente bárbaros. As suas línguas eram rudes, as suas tradições sem importância, ridículas. As suas divindades falsas, as suas histórias sem heróis autênticos, todos efetivamente ignorantes e bárbaros. Olha como mudou a situação. Um povo que antes tinha orgulho da sua crença, da sua fé, das suas tradições, depois dessa colonização, passou a se sentir menosprezado. Passou a se sentir um zero à esquerda. Mas, como dizia James Aguirre, a libertação começa na consciência. E aí, ele compôs uma história que vai ajudar cada um de nós a entender o que é que aconteceu. E ele disse, era uma vez um camponês que foi a uma floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. E ele conseguiu pegar um filhote de águia. Ele pegou aquele filhote e colocou num galinheiro junto com as galinhas. E ali, aquela pequena águia comia milho e ração própria para as galinhas. Embora a águia fosse a rainha de todos os pássaros, ela passou a se comportar como uma galinha. Depois de cinco anos, esse homem recebeu na sua casa um naturalista. E enquanto eles estavam passeando pelo jardim, o naturalista disse, ei, aquele pássaro ali não é uma galinha, é uma águia. E o camponês disse, de fato é uma águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Ela transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase três metros de extensão. Não, retrucou o naturalista, ela é e sempre será uma águia. Pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou uma galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse, já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraídamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou, eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Esqueceu-se que é águia. Não, tornou a insistir o naturalista, ela é uma águia, é uma águia e sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe, águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu lhe havia dito, ela virou uma galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda a última vez. Amanhã eu a farei voar. No dia seguinte, então, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe, Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que os seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas de quase três metros de envergadura, grasnou-o com o típico calcal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesmo e começou a voar, a voar para o alto, a voar cada vez para mais alto. voou, voou até confundir-se com o azul do firmamento. E então, James Agui terminou dizendo, Irmãos e irmãs, meus compatriotas, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas e muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas nós somos águias. Por isso, meus irmãos e irmãs ganenses, abramos as asas e voemos, voemos como as águias, jamais nos contentemos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Eu concluo essa história dizendo que a visão que você tem de Deus determina o tamanho da sua fé. Talvez por uma luta, um fracasso, uma decepção, talvez por pessoas maldosas, você se deixou acreditar e até hoje viver como uma galinha, como alguém que não consegue voar, como alguém que não consegue avançar, como alguém que não consegue sair do lugar. Talvez pelos percalços, pelas adversidades, pelas crises, o diabo convenceu você de que Deus é pequeno e limitado e nada pode fazer por você. Ele convenceu você de que Deus não te enxerga, que Deus não se importa e que Deus não tem poder para te tirar dessa situação. Mas eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, repetir as palavras do profeta Isaías no capítulo 40, verso 25, A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar, porque, pois, dizes, ó Jacob, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Existe dentro de cada um de vocês uma águia, e sois embaixadores de Cristo. O Espírito Santo habita em você, minha irmã, o Espírito Santo habita em você, meu irmão. Não é possível que continuem aceitando as migalhas, quando o Pai Celestial lhes preparou um banquete. Ele nos chamou para voar com águias. Deixe que essa águia que habita o seu coração seja liberta para voar e alcançar as conquistas que Deus preparou para você. seja livre, seja livre, voe como as águias. O Senhor há de te entregar vitória para que assim o nome dele seja exaltado e glorificado. Eu te desejo uma semana de conquistas onde Deus será glorificado na sua vida para todo o sempre. Amém. Aos que nos acompanharam, não esqueçam de compartilhar a palavra desta celebração, celebração do Deus vivo que transforma galinhas em águias, homens fracassados em grandes conquistadores. Compartilhe. Em nome de Jesus.